...tendo a mesma mosca morta de sempre, hein? E aí? O que é que você me diz? Você tem razão. A Pérola tem que morrer. Ai, foi mesmo, Lucila. Foi uma cerimônia impressionante. Juro, eu fiquei emocionada. Eu fui o mais orgulhoso do mundo. É, eu também. Eu só não entendi uma coisa. Agora você não vai mais chamar Pérola? Não, imagina. Claro, meu nome continua sendo Pérola Weinstein. O nome em hebraico é só simbólico. Só tem a ver com a minha nova religião. Nada mais. Agora só falta ela se casar com um bom judeu. Ah, pai, o coração não faz distinções. Poxa, ele tanto pode escolher um judeu como um não judeu. O que me importa é que seja um homem que me ame de verdade. Só isso. Essa menina tem assistido muito em novelas, é isso? Ué, e daí? O que tem de mais? A vida seria maravilhosa se fosse como nas novelas. Não importa o que aconteça, sempre tem um final feliz. Ficou o meu com o Elias. A gente vive brigando feito duas mulas. Mas agora a gente tá vivendo um conto de amor. Eu fico feliz, sabia? Porque eu não aguentava mais ver a cara do Elias de plano de chão. Ai, gente, eu preciso ir embora. Você vem comigo, pai? Não, eu vou ficar porque a Renata me convidou pra jantar. Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Com licença Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Coisa Mas não sei o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Com gelo? Muito gelo A dona Pérola não tá Mas ela acabou de ligar e disse que tá vindo pra cá Bom, então eu vou esperá-la Seu nome é Leandro, né? Não, não, é Leonardo Ai, Leandro e Leonardo Ai, aqueles moços lindos Com aquelas calças assim bem justinhas Eu adoro as músicas Seu canta bem, viu, seu Leandro? Não, não, não é Leandro É Leonardo Ah, é Leonardo Ó, se eu frequentar a casa Você vai notar que eu Eu troco o nome das pessoas, né? Seu canta assim com essa cara de artista lindo Canta pra mim Só pra mim Não, não, cantar pra ela Pra Pérola Viu como eu sei, seu Leandro? Não, eu já disse que meu nome não é Leandro É Leonardo Le-o-nado Léo, Léo E por sinal eu não sou nem cantor Eu não sei nem cantar bingo Disfarçado Se eu fosse daquelas Modela, loira, peituda Queria ver se eu não ia me cantar Seu Leandro, seu Leonardo Droga Os artistas ficam famosos E viram a cara pros pobres E agora eu não vou mais ouvir dupla nenhuma Eu vou ouvir o Rei Roberto Ele é só um, mas pelo menos ele é educado Pérmula O que você tá fazendo aqui? Minha querida Como que eu tô fazendo aqui? Eu vim te buscar pra jantar O que você prefere? Comida chinesa ou italiana? Nenhuma das duas Eu tô de regime Então vamos a um restaurante vegetariano Pérola, você é linda Uma gata Eu não consigo parar de pensar em você Eu tô louco por você Abaixo, pelo amor de Deus Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo ficar de você Eu perco o controle Eu fico louco Não, 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 por favor Vamos conversar aqui Vem, vem Mas só um pouquinho Como se eu falo até há um século Oi, seu Tomás Oi, Vámi Pode perguntar uma coisa? Por acaso o senhor canta em música sertaneja? Peraí, peraí, Leonardo Você não pode estar me dizendo essas coisas Você me conheceu hoje Como diria Einstein O tempo é relativo Pérola Eu saberia que você é a mulher da minha vida Depois de um segundo Depois de um ano Depois de um milênio Depois de uma década Calma, calma, pelo amor de Deus Calma, calma Eu não consigo ficar calma do seu lado Vem cá Então eu vou te buscar um calmante Me solta Nunca, nunca Pérola, eu não consigo parar de pensar em você Você é a mulher da minha vida Vem cá, Pérola Tomás Tomás Deixa eu te explicar Não, não Não precisa explicar nada, não Nosso caso era só um negócio, não é? Peraí Tomás 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 Tomás, pra onde, Deus? Tomás Me escuta Deixa eu te explicar Vai Peraí Muitas vezes me disseram que você não prestava Eu não acreditei Mas agora não Agora eu vi com os meus próprios olhos E eu não quero te ver nunca mais na minha vida E vou te dizer mais Eu quero que você me entregue meu filho agora mesmo Ouviu? Já Se eu soubesse que ia ser assim Tudo por nada O Carrinhos? Não O Pluto É claro que é o Carrinhos Meu filho não pode ficar com uma libertina que nem você O que você falou, seu cara de pau? Libertina? Eu? Eu não acho que é a libertina Desde quando uma mulher casada pode ficar beijando outro homem Ou será que hoje em dia pode e ninguém me avisou nada? Escuta aqui, você sabe muito bem que o nosso caso é diferente Você mesmo acabou de dizer que a gente só se casou por negócios E além do mais Eu não tenho nada com esse... Com esse Orangotango Eu não tenho nada Então o que você está fazendo, dançando na bada, coelha? Não me interessa o que você pensa, tá? Eu não vou te entregar o Carrinhos Não brinca com isso, hein? É só você que vai sair perdendo Eu quis dizer que eu não vou te entregar o Carrinhos nesse estado Você está muito nervoso, Tomás O Carrinhos não é o disco que você me emprestou E eu estou te devolvendo É uma pessoa, poxa Mas se eu não soubesse, né? A única pessoa que não sabe que o Carrinhos é só meu filho é você Ai, que engraçado Não, que engraçado Você só lembra disso quando a gente está brigando Você já percebeu? É Nunca quis tocar nesse assunto por... Para te agradar Mas agora é diferente Agora mudou tudo, tá? Eu quero meu filho E se você não entregar Eu vou te denunciar à polícia por sequestro, tá bom? Sou desgraçado Calma, esse homem está te incomodando? Não Ele só está arruinando a minha vida Escuta aqui Eu posso saber quem que é o centroavante da seleção argentina, hein? Olha aqui Eu vou quebrar tua cara Deixa, deixa Deixa, deixa Leonardo, deixa Deixa Eu cuido dele sozinha Não preciso da sua ajuda Aliás, vai embora, por favor Vai embora Que o assunto que eu tenho para tratar com ele é muito particular Sai Você tem certeza que você vai ficar bem? O caninho já é melhor você ir embora, hein? Se não, eu vou arrebentar essa sua carinha de boneca e vou fazer uma peruca com esse teu cabelo, hein? Você não se mete a pista comigo não, viu? Não, vai embora Vai embora Vai embora, Leonardo, chega Vai embora, por favor Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tudo bem Ouve a loirinha, viu? Vai embora e depois você volta, viu? Rei leão Depois a gente se fala Que decepção, hein? Eu nunca pensei que você fosse assim Engraçado, eu pensava a mesma coisa de você Você vai Eu vou buscar seu filho Não era isso que você queria? Realmente, há muito tempo que eu não me senti assim Eu acredito que hoje tenha sido um dos dias mais importantes da minha vida Certo Primeiro, o presente que a Pérola me deu Depois... Depois o quê? Depois você, com essa noite maravilhosa Ai, Benjamim, nós só jantamos Nós falamos de coisas Coisas que estavam presas dentro do nosso peito Isso me deixou muito feliz Por nós termos falado Isso é muito bom É verdade Agora a gente consegue conversar Falar com mais objetividade Porque nós amadurecemos, né? A gente fala como se nós fôssemos outras pessoas Claro que somos Só que somos melhores Entende? Agora nós estamos sem medo Sem preconceito Sabe, eu acho que a vida mostrou que nós estávamos errado E ela está nos dando chance de corrigir os nossos erros Eu lamento te decepcionar Você tem que fazer um lifting na alma Sim Alma nova, vida nova Então você pode me dizer como é que se faz isso? Sendo positiva Vivendo com muita esperança Com muita alegria de viver Esses são os melhores remédios para a alma E para o corpo, hein? Sim Porque quando a gente não está bem por dentro Se vê na cara Olha, Renata Desculpe estar contra os produtos da sua empresa Mas o otimismo é o melhor remédio para tirar rugas Nada de produto de beleza Nós temos que olhar o futuro E olhar o passado E mesmo que tenha acontecido algumas coisinhas ruins Deixa para lá Não faz mal Está tudo bem O importante é o que está por vir Deve ser o melhor Ai, Benjamin Adoro quando você fala desse jeito Sabe que você quase, quase me convenceu Três pernas Bom Já está tarde, né? Temos que ir embora É cedo ainda? Eu não trago comigo aquelas coisas do interior Deitar quando o sol se põe E levantar quando o galo canta Mas é cedo Sabe o que acontece, Renata? Eu acordo muito cedo Corro bastante antes de tomar o meu café Porque eu tenho que meter a minha forma Porque senão como é que eu posso dar um bom exemplo para os meus pacientes? É verdade É verdade Obrigado, Renata Obrigado por essa noite maravilhosa Eu me afasto, me defendo de você Ah, depois me entrega Falo coisas Digo coisas que eu não falo E depois eu erro Falo Mas na verdade Eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Pra separar as nossas vidas E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O que você está fazendo aqui, filho? O que? Eu posso segurar ele quando você dirige, não é? Vamos, vamos, vamos. Ah, Carolinha, não fica triste não, amiga. Eu tenho certeza que o Tamar vai deixar você ver o caminho de vez em quando, viu? De vez em quando não me interessa. Ele é meu filho, Lauriano, será que você não entende? Ele é meu filho. Agora o melhor que você tem a fazer é deitar e dormir. Amanhã você vai ver as coisas com muito mais clareza. Falar é fácil. Mas você tem que tornar as coisas fáceis. Para o seu próprio bem. Afinal, o que aconteceu foi o melhor. É. Acho que você tem razão. Não posso ficar mentindo para o resto da minha vida. Na verdade, foi melhor assim. Claro, claro que foi. Você tem que pensar no futuro. E refazer a sua vida. Eu tenho que tentar ser feliz, né? Estou cansada de sofrer. Eu já encontrei os meus pais, eles estão ao meu lado. E eu tenho certeza de que em algum lugar deve existir um homem que vai gostar de mim de verdade. Que vai me amar mesmo. E que com ele eu possa formar uma família feliz. Claro que esse homem existe. Esse homem existe. Ai, filho, você tem certeza? Claro, mamãe. Claro que eu tenho certeza. A Pérola está apaixonada por mim. Ela acabou de dizer isso. Mas, filho, será que é isso mesmo? Ela disse para você que está apaixonada por você? Bem, assim, diretamente eu não disse. Mas ela deu a entender, né? Ah, meu Deus, como é que eu pude ser tão cego? Tão cego? Eu tenho amor à minha disposição. Nas minhas mãos. E procurei em outras mulheres. Ah, Tia Rosela tem razão. Eu sou mesmo um idiota. Quanto tempo perdido, mamã. Quanto tempo. Ai, eu juro que não entendo a Pérola. Eu sempre pensei que ela gostasse do Tomás. Não, o Tomás é que gostava dela. Ela sempre gostou de mim. Até ela entregou o Carlinhos para o Tomás. Porque eu não queria mais saber dele. Ela fez isso? Fez, fez isso. E procurou consolo em mim. Ela queria ficar livre. Filho, essa história está muito estranha. Mamã, ela está apaixonada por mim. Olha, mas não diga nada para ninguém. E nem fique preocupada. Eu já pesquisei. E me disseram que não tem importância, primo, casar com primo. Que pode. Pode, mamã, pode. Tomás se entrou o Tomás e a Pérola foi para o espaço. O cara nunca mais vai querer ver a loirinha. Você sabe que eu fiz um favor para você. Acabei me dando muito bem, né? Porque eu estou afim daquela... daquela garota. Agora eu vou poder dar em cima dela sem maiores problemas. E você sabe que ela caiu naquela história de que meu pai teve uma empresa em Portugal, né? Você é muito bom, ator. Agora o caminho ficou livre para mim. O Tomás vai ser meu. Rapidinho. Eu juro que não entendo vocês mulheres, viu? Outro dia eu te encontrei e você me disse que estava a fim de um outro cara, que não se interessava mais por dinheiro e... Acontece que esse cara morreu. E isso significa que o meu destino é correr atrás de um milionário para casar. E o milionário que me interessa é o Tomás. Então, boa sorte. Para você também. Você não quer dar uma passadinha lá no meu apê? Não. Eu não quero mais perder tempo. Eu não sou a única mulher que está interessada no Tomás. Agora ele deve estar sozinho. E eu vou fazer companhia para ele. Claro que eu estou mal. Pelo Carlinhos e pelo Tomás também. Ah, não. Essa confissão eu jamais vou esquecer. Eu estou mal porque o Tomás foi injusto comigo. E se ele foi injusto é porque ele tem o rabo preso. É. Ele tem culpa no cartório. Porque só os ladrões pensam que todos os outros roubam. Pera lá. Raciocina um pouquinho. O Tomás te pega nos braços daquele cabeludo e você quer que ele pense o quê? Que foi assédio sexual. Ué. Você não viu aquele filme com o Michael Douglas e a Bé Mimú? Então aconteceu a mesma coisa. Só que ao contrário e não na mesma intensidade. Mas o que importa é que ele não acreditou em mim. Pérola, você também não foi nem um pouco convincente. Ah, é? Você queria que eu tivesse feito o quê? Hein? Que eu tivesse me ajoelhado na frente dele? Que eu tivesse me tacado debaixo de um trem? Cortado meus pulsos com a gilete para ele acreditar em mim? Acontece, Pérola, que você está presa a esse maldito trato que você fez com o Tomás. Considerando apenas um negócio. Você devia ter gritado que não tinha nada a ver com esse cabeludo. Que você gosta dele, do Tomás. Nem morta. Foi por causa desse seu orgulho besta que você perdeu o Calinhos. Pérola, você não pode deixar o Tomás pensar mal de você. Você precisa fazer alguma coisa. Fala com ele. Vai no apartamento dele. Você não precisa dizer que você ama ele, que você é louca por ele. Mas faz alguma coisa. As coisas iam tão bem. Pérola, olha pra mim. Pérola, escuta o que eu estou te dizendo. Alguma vez eu falhei. Melhor eu nem te responder. Pérola, eu não mereço ser tartada assim. Sabe o que você merece? Você merece que eu vá embora e não volte nunca mais. Não. Não, não. Não, não vai embora, não. Não me deixa mais sozinha do que eu já estou. Sabe o que é, Pérola? É que você me cansa. Tá bom. Eu vou falar com o Tomás. Obrigado, Vim Alvina. Não tem a menor prática com essa coisa de trocar fraldas. Pois é, agora vai ter que ser pai e mãe do Carlinhos. É. Isso porque você quer, não é, Tomás? Porque eu podia ser a mãe do seu filho. Ou quem sabe até sua mulher. Ou será que você vai me rejeitar? Vai. Não. Não vou te rejeitar. E aí? Quem beija melhor? Eu ou a Pérola? Tendo em comparação, né? Eu entendi. O que é que você quis dizer com isso? Você beija minha vez melhor, Vim Alvina. Você tem mais fogo, mais paixão. Ah. E por que é que você me deixou, hein, Tomás? Pois é, né? Às vezes a gente comete erros na vida, né? E o meu erro foi achar que a Pérola fosse uma pessoa boa. Como eu estava enganado, viu? Mas eu não sei vergonha. Oh, meu amor. Oh, Tomás. Tomás, eu te amo muito. Muito mesmo. Olha, se você tivesse me ouvido antes, nós seríamos o casal mais feliz do mundo. Feliz. E poderoso. Porque nós teríamos. E seríamos donos das duas maiores empresas do Brasil. Nós dois, nós dois, nós dois, Tomás, nós seríamos invejados pela sociedade toda. Você percebe? Mas isso ainda tem tempo. Porque eu te amo, meu amor. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Renata, pensei que você estivesse dormindo Eu também pensei que vocês dois estivessem dormindo É, nós estávamos aqui Tosta, tô com uma sede Então somos dois Você vai matar sua sede tomando whisky Não, Elias, eu vou matar a minha insônia Insônia? Você tá com insônia? Eu acho que é por causa que o doutor Benjamim não sai da sua cabeça Por que você tá me dizendo isso? Renata, a Lucila viu vocês dois se beijando aqui na sala E eu vou ser sincero Ela não gostou nada disso Beijando? Mas olha só Olha o jeito da Lucila falar Que isso? Parece que nós estávamos dando um show aqui embaixo Olha o jeito Mísero beijinho de despedida Fala isso pra Lucila Tem gelo, né? Tem no baldinho Fala pra Lucila Lucila devia se meter e cuidar do casamento dela Cuidar da vida dela, não da minha Não, Renata, a Lucila fala isso porque gosta de você Ei, Elias Porque ela gosta de mim? Ela se vê no direito de me julgar? Tá errado isso Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Com o Benjamim Não fala isso, né? Renata Você tá apaixonada pelo Benjamim, tá? Eu me afasto e me defendo de você Lias Posso te contar um segredo? Eu sou um cofre inviolável Eu sempre amei o Benjamim Ele é o homem da minha vida Mas na verdade Eu só não fiquei com o Benjamim Porque eu não sabia perdoar E tem medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Entra Entra Entra, entra, Malu Entra Pois é Uma surpresa Desculpa, Tomás Eu não sabia que você tava com visitas Eu vim porque Porque eu tava muito triste Pensando no Dante E você sabe, né? Às vezes a gente fala sobre ele E eu me sinto tão melhor Mas eu já vi que não é hora pra isso Mas o que que é isso, hein, Tomás? Eu não sabia que agora você tinha um serviço Pra... Pra consolar sofredores Mavina Você é muito cruel, sabia? Olha, Mavina, não é nada disso Eu e a Malu Somos apenas grandes amigos Só isso Amigos de uma ova Você pensa que eu não sei Que você tá louca Por outro tipo de consolo do Tomás? O que que foi, hein? A Vivinha cansou de usar luto, é? Mavina, chega! Deixa, Tomás Deixa Eu só espero que ela nunca passe Pelo que eu passei Ela nunca vai passar por isso, não Você tá sendo muito injusta, Mavina Eu vou embora Ô, Malu Você... Sim, desculpa, tá? Quem sabe eu trabalho lá, tá bom? Não se preocupe Eu vou ficar bem Tchau Tchau Mavina, você tinha que falar assim com a coitada? Coitada, essa mulher é uma fingida Não tá vendo que ela queria ficar com você? Aqui, ó, na sua caminha Que isso, Mavina, nada disso Ela não tá sofrendo por causa do Dante ainda Você me desculpa, Tomás Mas nessa aí eu não caio Mas... Tudo bem, vai Deixa pra lá Vem cá, vem Vem que o mais importante agora É que nós estamos juntos, né, meu amor? Pra sempre, não é, Tomás? Não é, meu amor? Vem 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 Vem